Vamos lá pessoal, vamos terminar nossa aula de hoje, a gente já fez nosso aquecimento e alongamento, agora a gente vai estar fazendo aqui algumas formas de estar estourando quando o adversário faz o agarramento, tá? A gente vai estar aprendendo algumas formas de estourar a pegada, algumas situações que o adversário segura, a gente tenta fazer alguma força ali errada, por muitas vezes a gente não consegue escapar, se você fazer o movimento correto, você vai conseguir escapar e se livrar do agressor, tá bom? Então bem simples, é falar um diferente pro outro, o adversário vai segurar, tá? Ele segurou, primeiro movimento que é bem simples de fazer, eu já ensinei pra vocês, é apontar o dedão, os dedos pra fora, então quem tá segurando firme, mas vamos pegar até firme, eu vou girar, tá? Pra fora, ó, mesmo movimento, aqui eu já consegui sair, eu vou fazer aqui uma posição de defesa, mais uma vez que eu estou protegendo meu rosto com as duas mãos, tá? Eu vou conseguir ganhar um movimento aqui de distância segura, tá bom? Mais uma vez, ele foi lá, segurou, tá bom? Vou girar, ó, pra fora, já fiz a posição de defesa, do outro lado, tá? Segura forte no punho, eu vou girar, pessoal, ó, pra cá eu não consigo, eu vou girar uma vez que eu vou girar, ó, mas não tá saindo, eu venho com a outra mão aqui, ó, tá sobrando, eu seguro na minha outra mão e pulo pra cima, ó, uma vez, tá? Já soltei, tá? De novo, ele segurou, não tô conseguindo soltar a gireira, não consegui ver com a outra mão, aqui é por baixo, ou posso segurar mesmo aqui, ó, segurei, já consegui escapar, tá bom? Tá bem subindo esse movimento, o Murilo vai fazer agora, primeiro ele vai fazer o girando pra fora, tá? Então, segurando a gireira bem devagarzinho, vai fazer, segurando, vai girar, já soltou, tá? Por mais que eu passe uma força aqui na hora que ele gira, tá? Eu não consigo segurar, ó, já fez. De novo assim, segurei, girou, tá? Segundo movimento, segurei, não, tenta girar, não conseguiu, vai ficar a outra mão, isso, aí você vai ficar as duas mãos na frente do rosto, não é pra soltar e ficar com a guarda abaixo, tá? Voltou lá, segurei, girou, voltou, agora segurei, tentou girar, não conseguiu, guarda na frente do rosto, mais pra cima, isso, beleza. Esses dois movimentos, fácil, né? Agora a gente vai fazer o último movimento aqui, mesma coisa, ele segurou, tá? Agora eu tenho que lembrar, ó, que o dedão tem que vir lá na minha orelha, tá segurando, hum, dedão na orelha, ó, bem rápido. Então ele segurou, dedão na orelha, segurou, pode tirar a sorte, segurou, dedão na orelha, tá? Do outro laço, segurou, dedão na orelha, mesma coisa. Vou segurar ele, ó, isso vai fazer, dedão na orelha, uma vez. Segurei, tá? Segurei, o importante é ter uma base, tá? Não posso ficar com meus dois pés retos também, porque se o cara me der um empurrão de desequilíbrio, eu vou cair. Então se tem, eu vou estar numa base, independente da situação. Tô lá, ó, vai dar aquela briga na base, tá? Segurou, uma vez, mão na orelha. Segura o meu braço, mão na orelha. Se ele segurar com as duas mãos, tá? Eu vou vir com a outra por cima. Segurei com as duas mãos. Por cima, sempre por cima, isso. Tá bom, pessoal? Então treinem aí na casa de vocês. Até a próxima aula.